Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantech. Vou te mostrar como cadastrar chip da Claro. Sem precisar ficar tirando selfie, tirando foto. Aquela enjoeira danada que a operadora pede. Isso aqui é bem simples. Vou pegar um chip novo aqui. Zero. Você acompanha comigo na prática. É só seguir fazer o passo a passo. Que não dá erro. Certo? Então, obviamente, você precisa inserir o chip. Você pode fazer com o telefone ligado. Precisa desligar para fazer isso aqui não. Colocou o chip. Aguarda ele aparecer aqui. Vamos lá. Cadê? 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 Chegou a mensagenzinha. Pode confirmar. Confirmou. Apareceu aqui o sinal do chip. 3G ou 4G, 5G que seja. Reiniciu o smartphone. Pronto. Aqui você dá um ok. Coloca aqui no discador. Digita um número válido. Já está apareceu o número dele aqui. Pode ser necessário você fazer isso aqui. Desligar e ligar novamente mais uma vez. Mas vamos tentar. Pode cancelar isso aqui. Coloca o número válido aqui. Digitou. Coloca para chamar. Lembrando, esse número tem que ser o número... Pronto. Agora aqui, só você seguir o passo a passo. Tem que morar para essa manhã não. Não gastar de tirar foto. Então, aqui pessoal, é só digitar o que está pedindo, tá? Vai ser CEP, CPF. Você está no canal exclusivo de novas linhas. Para conexão de números do seu CPF. Mete o CPF. Mete o CPF. Se não souber, coloca um outro qualquer aí. Mas tem que ser válido, tá? Dá para o nascimento. Copiou? Só mais isso. Distrito Federal, Goiás. Fique tranquilo. O acesso é gratuito. Ele não dá para tirar foto, não. Entendeu? É... Aqui agora já está... Só aguardar a mensagem. Informando aqui. Concluiu aqui, ó. Ele pode meter bronca. Finalizar aqui, que já está ativo. Quer ver? Bora ligar aqui. Aqui zerou, pessoal. Pode fazer a ligação. Pode usar os dados móveis. Pode instalar o seu WhatsApp aí com o novo número. Tudo beleza. Pessoal, acabou o vídeo. Espero ter ajudado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Quer comprar um celular novo? Link na descrição, entre outros acessórios. Tudo com preço promocional. Aquele abraço. Valeu!